Pessoal, voltando à nossa parte da nossa série que estamos falando sobre geração de tensão elétrica, eu vim falar um pouco agora sobre a eletricidade através do eletromagnetismo, ou do magnetismo. O que que acontece? Para fazer essa experiência eu vou precisar de uma bobina de cobre, daqui a pouco eu vou focalizar um pouco melhor. Essa aqui é uma bobina, um enrolamento de cobre que a gente tem aqui, e eu vou precisar de um hino também, e eu vou precisar de um multino. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou ligar, vou mostrar para vocês como é que o campo magnético atua nos elétrons do cobre para gerar uma tensão elétrica também, ok? Pessoal, voltando aqui o que a gente estava falando, eu tenho aqui agora uma bobina de cobre, se vocês olharem bem o enrolamento dela aqui, deixa eu focalizar aqui melhor, vocês vão observar bem aqui que ela tem um enrolamento de cobre, ela é coberta por um verniz, então você não vai fechar curto por causa desse isolamento de verniz. Eu tenho aqui as duas pontas, então aqui eu tenho um fio muito grande nessa bobina, evidentemente depois ele é feito o enrolamento, e aí você cria essa bobina que eu tenho aqui. Eu vou colocar a minha ponta aqui, eu posso colocar até o vermelhinho aqui, não tem problema, e o pretinho aqui, a gente ajustando essa parte, acertou também, ok. Tudo aqui, a gente vai, ótimo. O que eu tenho aqui agora? Meu multímetro, vou até baixar um pouco a escala, porque a tensão é um pouco menor, ele está aqui ajustado em zero, zero volts. Aqui eu tenho uma bobina, tá? Desculpa, um imã, bobina, eu venho aqui, eu acho que ficou muito longe, né? Deixa eu tentar puxar um pouquinho mais para vocês visualizarem a melhor experiência. Eu vou colocar um multímetro aqui, tá bom? E vou tentar subir a bobina um pouquinho mais para vocês entenderem a experiência aqui. Percebam que quando eu passo o imã, os elétrons começam a se movimentar. Por que eu sei que os elétrons se movimentam? Porque o multímetro começa a registrar isso para mim. Quando eu passo o campo magnético, os elétrons se deslocam no sentido, tá? E aí ele vai, como eu estou passando e voltando, né? Vamos dizer assim, eu consigo fazer esse acionamento. Nesse caso, não adianta eu parar o imã na bobina. Isso não vai resolver nada. Eu preciso de ter movimento. Por isso que no veículo, o veículo só vai gerar eletricidade através do alternador quando você tem movimento do motor. Ele usa o movimento do motor para fazer isso, ok? Então esse é um efeito magnético, eletromagnético, geração de eletricidade, tá? Que no novo veículo, como eu mostrei a parte da eletroquímica, esse aqui também é muito utilizado hoje no que se refere à geracionalidade. Aliás, desde sempre, quase quando o veículo existe, porque você tem os geradores, né? Para poder fazer isso. Beleza? E aí E aí E aí O que é isso?